Eu achei uma coisa aqui também genial na página de esportes, é que eu não vou achar agora esportes no jornal? Que eu me perco, né? Mas enfim, tem a seleção brasileira que tá treinando, treinou em Goiânia e já foi pra Brasília. Mas tem umas imagens que a gente tem do treino da seleção, roda aí, quer ver? Deixa eu só ver umas imagens aí. Que eu achei muito criativa a torcida, eles foram fantasiados ao treino. Mas o que que era? Baile? É a fantasia? Não, olha que interessante, eles estavam treinando, né, lá em, isso é em Goiânia, se não me engano, antes, no treino, depois eles foram pra Brasília ontem mesmo e agora estão em Brasília, que o primeiro jogo é sábado contra o Japão, lá em Brasília, né, naquele estádio bonitão. Agora, quer ver só os super-heróis? Olha que interessante. E a torcida foi assim, olha lá. Que legal, hein? Lá na porta do hotel, eles iam... Nossa, muito louco, velho. É um homem de ferro com um topete de neymar, olha lá, o pessoal assistindo o jogo. A Liga da Justiça inteira tava lá. Tava todo mundo lá. Gente, o homem de ferro ficou lindo. Ah, ficou muito louco mesmo. Também, o que o brasileiro não faz pra aparecer, né, gente? Gente, ficou lindo, ó, uma linda homenagem, vai. Ficou legal, eu gostei, eu gostei também. Talvez, a gente quando mostra isso, deve ser uma ação de alguma coisa, é claro, que tá muito bem feito, né? Olha, tá lindo. Mas ficou legal, eu achei bem legal. É cosplay, né, que eles falam. Aí, ali, ó, a de... Tempestade, né, não é isso? Do X-Men. É, eu pensei que era Emanjá. Não, quase Emanjá. Tempestade, o Batman e o Homem de Ferro. Ali, ó, o que que é aquilo? O Homem Bola? Ah, não, é um gordo que tava do lado do homem, desculpa, eu me enganei. O Homem Bola? É o Rei Momo. Agora, a gente tem que saber se essa criatividade que o pessoal tá mostrando nas arquibancadas vai ser traduzida no campo pelos jogadores ganhando, né? Enfim. Ou fazendo um bom futebol. Mano do céu, se essa seleção não ganhar os bagulho no Brasil, o pau vai comer, hein? Os caras vão ficar doidos, hein, velho? Vão ficar virado no jiraya.